Estamos de volta para mais uma Six Mains. Ae, agora sim. Bora lá. Haber Camper Happy Vault versus Dan. Quem é o Dan? Renan? Acho que é o Renan. Noise e PJ. Vamos lá. Começa já com o chute do Happy ali. Renan recebe. Olha esses power shots que estão rodando aqui. Noise estava bem posicionado ali para proteger o gol. Se enroscou no PJ. Nunca é bom. Nunca é bom quando acontecem as enroscadas. Minha levantada. O Vault bloqueou ali. Começou aquele jogo aéreo. Peteca no Rocket League. Não. Aqui. Que protegida que o Renan deu ali. Jogou a bola muito alta. Ficou difícil do outro time pegar. 0x0. 1 minuto e meio de partida. Está bem complicado. Não está saindo nenhum gol. Está bem equilibrada a partida. Olha esse chute que saiu ali do Happy. Tinha dois na defesa ali do time laranja. Eles estão tendo um certo problema ali para manter um na jogada. Mas deu resultado. Um golaço ali do Renan. De drible ainda. Vamos conferir como é que foi. Deu um flip para o lado esquerdo ali. Passou pelo Vault. O Vault não conseguiu reagir. Estava no contrapé. Mandou muito bem o Renan. O PJ quase pega. Só com as rodinhas. Olha que levantada mitológica. O Renan está tentando pegar. Está meio longe para alcançar. Até conseguiu produzir alguma coisa. Mas não sai nenhum passe disso. Voltamos ao jogo de peteca. Agora a bola baixa. O PJ defende maravilhosamente bem. O Renan tentou dar um pinch com o chão ali. Não é fácil de fazer um pinch com o chão. Olha. Que chute do Noise. Ele ainda fez meio que um half flip ali, né? Chutou com a parte de cima do carro. Mandou muito bem. Foi o suficiente para ir direto no gol. 2x0. Time laranja. Do Renan, do Noise e do PJ. A Baird está preparando uma resposta aí. Junto com o Vault e com o Happy. O PJ está usando um boost bem... Não ortodoxo. O Noise tomou um tapa ali. Eu não vi exatamente quem foi, mas aquele tapa atrapalhou o clear dele. Ou seja, como todo mundo conhece o Noise aí pelas últimas partidas, fizeram bem em atrapalhar o clear dele. Ele é um jogador que dá uns clears muito fortes, muito potentes e na direção que ele quer também. E acaba criando contra-ataques pesados. Então atrapalhar ele no clear é uma jogada bem estratégica. Então atrapalhar ele no clear. Cara... Foi o Renan que fez isso aí. Eu fiquei confuso... Da onde que tinha saído aquele gol, mas ele conseguiu ainda finalizar ali. Mesmo dando uns giros que não ajudaram. Olha isso! Mano do céu, velho! Cara, que absurdo! Sério! Eu quero rever isso. Aquela jogada ali, aquele flick que ele deu. Que ele girou o carro. Eu não consegui... Não deu tempo de interpretar aquilo. Não deu tempo. Eu com certeza, terminando esse vídeo, eu vou pegar e interpretar direitinho. Começaram nós e Renan e PJ com uma vitória. Lembrando que é MD5. Portanto, eles precisam de três vitórias. Três vitórias. Pra levar essa conquista aqui. Dessa partida da Six Mains, tá? Vamos ver a próxima aqui. Continuam nas mesmas cores. Facilita a nossa edição de vídeo. Haber, Rapp, Valt contra Noize, PJ e Renan. Começou já com 10 segundos de partida. O Haber Camper marca um gol. Passado pelo Rapp ali. Opa! Passe do próprio Haber Camper para o Rapp, do Rapp e pro Haber Camper de volta. Ou seja, fizeram um famoso 1-2 ali. 1-2 usando o Rapp também, né? Mas acho que ainda conta. Outro gol já do Haber... Do Haber não, do Valt com o Haber. Nossa, que chute, cara. Sobrou ali do kick-off. O Valt tava na mira. Na mira pra pegar esse chute. 2x0. Acho que tão dando o troco aí que eles não conseguiram dar na primeira partida. Tá devolvendo agora, hein? O Jota quase fez esse gol. Rapp e Valt ali jogaram muito. O Rapp conseguiu segurar a bola que o Renan tirou na frente do gol. Olha isso. Perfeitamente alinhado na frente do gol. E o Valt estava muito acordado. E mandou muito bem ali na completada. 30 segundos, 3 gols já. Uma média de... De 3... Perdão. De 1 gol a cada 10 segundos, hein? Se fizesse mais 1 aí ia ser... Ser mitológico pra continuar a nossa média. Olha, o Rapp conseguiu aproveitar a descida dele pra fazer um segundo passe, cara. Rapp acabou dando dois bumps ali, mas... Sobrou a bola do jeito que eles queriam. Ó, o Rapp bateu no Valt uma vez, duas vezes. Mas passou pro Rapp. O Rapp mandou direto no gol. 4 a 0, estão com tudo. Todos eles devem ter tomado um energético entre a primeira partida e a segunda e já estão... Na adrenalina agora. 4 a 0 já em questão de 1 minuto e 10 segundos. Vamos ver como é que... O time laranja vai conseguir responder. Nossa. Eu vi esse redirect do Rapp se concretizando. E sobrou a bola na frente de nós e conseguiu tirar. Bola na frente é perigo. Bola na frente ali é perigo. Na frente do gol é complicado. O Rapp fez um bloqueio ali meio duvidoso da bola. Foi meio arriscado bloquear a bola naquela posição que ele tava, mas... Deu certo pra ele, então talvez ele tenha mais experiência nisso do que eu. Tá levando noise. Tentou, acho que exageradamente segurar a bola do lado. Do lado você não tem muita opção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocar um colírio de alergia para mim. Eu nem vi o Renan fazendo esse gol. Estava distraído aqui. Acabei não vendo ele fazendo o gol. 4x2. 40 segundos. Tem uma chance. O time do Renan, do Noise e do PJ. Ficou uma posição... Um belo passe ali. Acabou não saindo nada. Ficou muito parada a bola no meio da área. Eu acho que isso acaba estragando para quem está tentando fazer o ataque. Vitória do time azul. 1x1. A gente percebe o Haber, Valt e o Rapp conseguiram marcar o começo bom da partida. Fizeram 3 gols em 30 segundos. Isso ajudou muito a moral do time. Acabaram com 5 gols contra 2. 5 não, perdão. 4 gols contra 2. Eu fiz uma ponta assim meio estranha. Vamos lá. 1x1. Começando a próxima partida. Haber, Rapp e Valt contra Renan, Noise e PJ. Mantenha as mesmas cores dos times. Facilitando o trabalho de edição do streamer. Nada a comentar muito desse primeiro gol. Foi relativamente normal dentro do repertório de habilidades que eles têm de fazer gol. Às vezes sai algum mais comumzinho. Tentou um All Drag e o Noise e quase conseguiu sair com sucesso. O Haber acabou atrapalhando ele. Depois ainda veio o Valt para dificultar mais ainda a vida. E esse Direct está estranho. Esse eu acho que não saía mesmo. Belo passe ali do PJ. Improvisou, girou o carro, conseguiu fazer um passe. O time laranja não conseguiu aproveitar esse passe improvisado do PJ. Mas está saindo jogada ainda. Estão no ataque. Estão forçando. Mais uma vez. O ataque deles está muito bacana. Sendo que... Apesar de não ter contabilizado o ataque. Eles estão fazendo esse tipo de jogada aí. Igual o Noise acabou de fazer. Isso pressiona muito o outro time. Nossa, quase consegue marcar isso aí o Noise. Um driblezinho por pouco ali. Agora se bobear, dominou. Tentou um Back Flip. Não foi a bola para onde ele queria. Mantendo bem a traseira aí o Renan. Tentou jogar a bola forte. Saiu voando, bateu no teto. Isso deu um azar para ele. Mas ainda está em jogo. Estão mantendo um a zero o time laranja. Dominaram com um a zero a maior parte da partida. Agora tensionou. Passou o fake. Haber tentou dois fakes seguidos. Acho que exagerou um pouco ali. Pediu demais. Tentou um pouco ali. Um a zero ainda. Quase quatro minutos já de partida. Noise fez... Nossa! Noise fez um passe meio apertado ali, mas... Quase resulta um chute muito épico. Colado ali no gol. A possibilidade era absurda. Que clear do Renan. Lá no meio do campo. Noise manda mais uma bola forte, dificultando a defesa deles. E falhou ali. Deu um pinch. Se tivesse mandado mais para cima, tinha sido mais sucesso. Que que o Noise fez aí? Noise escorregou o carro e deu uma ré, cara. Que absurdo isso. Aber fez um passe bem efetivo ali, mas eles estavam preparados em três defendendo. Estão tentando manter agora. Um segundo. Ganha o time laranja. Do PJ, do Renan e do Noise. Dois a um para o time laranja. Dois a um. Estão mandando bem. Estão mandando bem pra caramba. Nessa partida a gente viu que, apesar de não ter muito gol, eles dominaram a partida. Mantiveram uma relação de posse de bola bem efetiva. E por esse motivo mereceram levar a partida, apesar de sair de só um gol. Eu acho que eles jogaram com essa premissa mesmo de fazer pouco, mas fazer. Agora a gente vai pra quarta partida, que pode ser a última se o time laranja ganhar. Passou por cima ali do Rapsa jogado. Não conseguiu aproveitar nadinha. Que gol do Haber. Nem o PJ, que é um defensor exímio, conseguiu pegar esse chute. Sobrou ali do Noise e o Haber foi e aproveitou em questão milissegundos. Milissegundos, o Haber estava ali posicionado já pra fazer o chute em cima do PJ. Que não conseguiu defender, nem com seu chapéu de cowboy. Belo backflip. É uma técnica que tem no jogo. Você vai bater a bola em cima da ponta do teu carro, você dá o backflip e você manda ela direto alta. E você consegue pegar a bola e tentar avançar em cima dela voando. O Haber conseguiu fazer isso com excelência. Ele não conseguiu avançar voando tão bem na bola. Mas mandou muito bem no chute com o backflip. Nossa, que team play desperdiçado. Quase acontece esse gol. Tava merecido ali. Os três participaram de toque na bola e o Haber mandou ali na... Na quina da trave acabou saindo com a posição que ele não ia conseguir pegar. Mas que o chute foi bom foi muito. Mas que o chute foi bom foi muito bom. O B.J. insiste bastante mesmo sem boost. Tenta continuar o passe. Fazer um toque bonito. Tá 1x0 para o time azul. Se o resultado permanecer esse aos 0 segundos... Nossa, o Valt explodiu metade do time da... Laranja. Mais até, né? Gol do Rap. Bateu no teto. Trollou ali o time laranja. Deixa eu conferir como é que foi. Bateu no teto. Trollou o Renan. Bateu no teto. Bateu na parede. Voltou para o Rap que marcou o gol sem dó nem piedade. Trollou ali. Trollou ali o remendo. Trollou ali o som. Quase que o Renan consegue pegar ainda Renan e PJ estão insistindo bastante Numa mesma bola Não vejo a necessidade De isso acontecer, mas Eles estão fazendo Então a gente tem que acreditar que tem um propósito E O propósito, quem sabe, volta A aparecer na tela Noise Faz um passe ali Para o Renan que estava perfeitamente Dentro da área Esperando só o passe Na frente do carro dele só pra marcar o gol E o Rappi devolve Esse gol com outro gol 3x1 pro time dele Rappi aproveitou A desavença que teve ali No kickoff, não foi ninguém no Não foi ninguém na Não ficou ninguém no gol Os dois foram no boost Então sobrou livre Pra fazer O golzinho ali O Rappi O golzinho ali As uma das Pelo menos O golzinho ali O golzinho ali O golzinho ali Cara, que bom 13 segundos Se permanecer o score assim Eles tem que jogar mais uma partida A quinta partida E vamos ver Opa, foi 2x2, partidaça Só esperando O app voltar Fez alguma alteração De carro Vamos lá para a última partida 2x2 2x2 para os times Alguém saiu e não voltou ainda Acho que agora entrou Beleza 2x2 Haber Happy Vault Contra Renan Noise e PJ Olha só o Noise Que defesa Pessoal chutando bem insistentemente Quase que o Happy Consegue pegar Uma sobrinha O Renan Estava lá para atrapalhar Olha a bola Perigosa PJ Defende Um minuto de partida A gente já viu muito chute ao gol Vários saves A partida está acirradíssima Cara Ia sobrar um bounce Da bola E o Haber tirou Para a lateral No último segundinho Que tinha Atrapalhando os planos Do time laranja Que jogada Pegou um pinch Ali com o teto O Renan Não foi na direção Do gol Mas foi perto O PJ Mandou na backboard O Vault Estava lá Para atirar Atirou com dignidade Com excelência Abertar em todas As jogadas Parece que ele está sendo Um guerreiro Literalmente Bloqueando o caminho Dos outros Chute do noise Não foi muito forte Mas foi mais do que necessário Para passar pelo último jogador Que era o Haber O Vault estava em uma posição Meio Desligada Da defesa Haber não conseguiu chegar Mesmo sendo meio fraquinho O chute Olha Essa jogada Que os laranjas fizeram Entre o noise E o Renan Noise mandou um passe Daqueles O Renan Pegou e fez um redirect De lado Ali Pegou muito bem A bola Nem chegou a tocar no chão Depois disso Outro gol Gol agora do noise E com o passe do Renan Trocaram favores Ali Renan passou Para o noise O noise aproveitou Para dar uma levantada Na bola Enquanto o outro Estava distraído E Golaço 3x0 Para o time Laranja Do Renan Noise E PJ Agora Diminui 3x1 Passe do Haber Vault Ali O Rapp E o Vault Estavam preparados Para pegar essa bola O Vault Estava na frente O Rapp Acabou ficando Mais recuado Ali Deixou o Vault Pegar 3x1 Faltando 2 minutos De partida E aí E aí É E aí É Bela jogada ali Do Haber Tentou levantar Um pouco pra trás a bola Pra dificultar os outros Mas acabou não saindo nada O time Eu não consigo ver todos do time Ao mesmo tempo Mas o time não teve uma resposta Hábil pra aquela situação Caraca, chute Tá dando uns chutes Três gols já nessa partida Três gols nessa partida Mandou atrás ali do Rap Rap ainda tentou dar um flip Muito ágil, não conseguiu Não foi sucesso ali pra ele 4x1 Tá dificultando agora Pro time azul Do Valt Do Haber E do Rap Voltarem a ativa Com 4x1 É complicado São 2x2 Se o time laranja Levar agora A vitória Ele ganha Lá na 6-mains E se o time azul Ganhar Ele também Vai levar a vitória Na 6-mains Desistiram do time azul Eles viram que não tinha condição Então Acaba aqui A partida 3x2 Para O PJ O Noise E o E o Renan Contra o Haber O Rap E o Tadam Valt Haber Rap e Valt 3x2 Bela partida Achei que foi Muito bacana Apesar desse Streamer Cansado Que Veio de viagem Hoje E não Não teve oportunidade Nem de descansar Antes da live Ter piscado um pouquinho Aqui enquanto Estava jogando E a alergia dele Não tá ajudando Também Muito bela partida Espero que vocês tenham Gostado Espero que o pessoal Que tenha assistido Aí gostou Foi acirrado Pra caramba 3x2 Não é Todo dia Que a gente vê Uma Six Mains Que fica Vai pra quinta partida A quinta partida Geralmente não acontece Mas 3x2 Partidaça Partidaça Muito obrigado A todo mundo Que assistiu E Falou Tchau 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 Tchau.